Olá pessoal, ainda sobre o encontro do Papa Francisco e do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira no Vaticano. A pauta do encontro, talvez a pauta mais importante, foi o debate, a questão, a conversa sobre a desigualdade social extrema no mundo, e nós falamos um pouco sobre isso no vídeo anterior. O mundo hoje tem cerca de 7 bilhões de habitantes, tem quase um bilhão de pessoas que não comem direito todo dia. E olha que nós estamos dentro de um mundo tecnologicamente desenvolvido, que produz alimento até em cima de pedra. Então, por que as pessoas passam fome? E não são poucas? São mais de 800 milhões de pessoas. Quase um bilhão, como eu falei. Por quê? Porque a ganância capitalista trabalha, opera, pensa dessa forma. O professor Thomas Piquet, neste livro, Capital do Século XXI, traz para todos nós questões fundamentais sobre o crescimento vertiginoso da renda dos 1% mais ricos do mundo. Ele pesquisou essa evolução da renda dos 1% mais ricos do mundo, desde a década de 70, 80, para ajudá-lo a fazer esse livro. E uma das questões interessantes que nós precisamos ver, que esse livro traz, é que com o passar dos anos, o sistema capitalista vem concentrando cada vez mais a renda, a riqueza, a riqueza, nas mãos de pouquíssimas pessoas. E no Brasil isso também acontece, principalmente depois do golpe de 2016 para cá. Em contrapartida, a miséria aumenta. Quem é morador de São Paulo, que anda pelo centro histórico ali de São Paulo, está vendo? As pessoas abandonadas aos milhares, são mais de 24 mil pessoas só em São Paulo, nas ruas. Então, o Papa Francisco e o Lula se encontraram hoje. E, para desespero dos bolsonaristas, o assunto, o tema, Papa e o Lula dominou as redes sociais, principalmente o Twitter. Principalmente o Twitter. A visita de Lula ao Papa Francisco é o assunto mais comentado nesta quinta-feira, dia 13, em todo o Brasil. Está em todos os grandes sites e jornais e também domina o Twitter. Para terminar, os assuntos Papa, Lula com Francisco são os dois principais nas tendências do país no Twitter. Muita gente curtindo as imagens e elogiando o encontro dos dois. Mas, também, muita gente morrendo de dor de cotovelo, porque burra, ignorante ou burra, não entende a importância de um debate desse, que é o combate à fome, que é o combate à miséria, que é o combate à desigualdade, por dois grandes líderes mundiais hoje, Lula e o Papa Francisco. Grande abraço e até o próximo vídeo.